Pois é. Você faz uma introdução muito orgânica, eu adoro. Foi bem, foi bem, foi bem. Por quê? Lá vem ele. Põe a, por favor, a simpática vinheta curta e alegre. Zuzuzu, vamos lá. Poupa aí como fica legal. Zuzuzu. Renha. Renha, zuzuzu. Muito bem, Emílio, você sempre trazendo aqui uma... Olha o Andrade, olha. Olha o Andrade, olha o Andrade. Eu posso falar uma coisa. Trazedão. Eu invejo um pouco a sua vida, Andrade, que é de um homem semi-solteiro. Jovial. Casado, mas ele curte a noite. Casado com a esposa em Curitiba. Sim, ela... Mas, enfim. Casamento a mulher de Curitiba. Cara, casado a mulher em Curitiba. Casamento é fantástico. Casamento é AD. Isso. A distância. Mas parabéns, o Andrade vem se destacando aí nas baladas paulistanas. Emílio, você falou do Flamengo. O Flamengo deu uma... Bela de uma palmeirada, eu diria, né? Não conseguiu manter o Mundial de Clubes. E o time do Vitor Pereira foi eliminado lá no Mundial. E claro que virou meme. A turma adora zoar o nosso querido Flamengo. Inclusive, o VP do Flamengo, que se não me engano é Marcos Brás. Pode colocar. Olha o que ele puxou lá na torcida. Real Madrid! Pode esperar! Real Madrid! Pode esperar! A sua hora vai chegar. Real Madrid! Tavam empolgados, né? Mas é claro, você tem que ter esperança. Tem que ter esperança, mas a turma tá enchendo muito saco. Um caso curioso da operadora de turismo, que segundo o Twitter, vendeu 11 mil pacotes pro Mundial. Desses 11 mil, 7 mil e 500 pediram já cancelamento. Porque muita gente já tava dando como certo a final. E aí eles falaram que não vão cancelar e acabou que tá no contrato. É? Bom, vão passear pelo menos. É, vai passear. Ou volta. Vai ser um turismo caro e às vezes pouco sofrido. É isso aí. A turma torce contra. Ninguém esperava o El Bilal. Tava reclamando que desde a novela Clone, o pessoal não voltava tão rápido de Marrocos pra cá. Doutor Albieri. Desde a época do Clone, não voltava tão rápido. É, é isso aí. Abraço, Flamenguistas. Força pro Flamengo. Emílio, e a Janaína Pascual? Você viu o que aconteceu? O que aconteceu com a Janaína? É, ela reagiu ao abaixo-assinado dos alunos da USP. A deputada estadual Janaína Pascual afirmou que o abaixo-assinado contra o seu retorno à faculdade de direito da USP, mostra que as pessoas não conseguem conviver com a divergência. Né, Samy? Parece que ele entrou na faculdade. Mais do que isso, né? Fizemos o abaixo-assinado agora. O professor da USP é concursado. Sim, mas aluno não tem que mandar. Exato, não tem que escolher o professor. Ela entrou na faculdade e não quer... Ela tá... Você já viu aluno escolher professor? É só... É só... E a faculdade presta o serviço à sociedade. Imagina que você vai lá no SUS, aí você fala assim, não, eu não quero... Eu não quero esse médico porque... Não quero o doutor Chachalo. Então, quer dizer, é um serviço. Mesmo em faculdades privadas, eu acho que a faculdade tem que escolher seu corpo docente. Não os alunos. Jamais os alunos. Mas em público ainda é pior, porque a sociedade tá financiando os alunos. Verdade. E a professora tem um concurso público. Então, se tiver que ser mandado embora, precisa ser por alguma falha, algum vício, algum problema. Se não, fica assim, não gostei da sua cara, não vou. Aí você escolhe qualquer serviço público. Mas isso aí, o Emílio, ele cantou a bola faz um tempo e é verdade. Por exemplo, a gente tá numa classe aqui, a gente faz aí um abaixo assinado contra o professor, coloca na rede social, vai viralizando e acabou. Acabou com o professor. E os alunos que perdem, Emílio, porque ela se destaca muito. O dia que o professor tiver medo de aluno, acabou o mundo. Volta pra cá. Você é militonto. Volta pra... É uma pena não ter a Janaína na USP, porque ela tem várias performances no Grêmio Acadêmico, ela poderia cantar. Ela deve ser muito nervosa também. Ela canta muito bem. É, é brava. Olha ela cantando, as alunos estão perdendo aí. Muito bem, uma salva de palmas para a Janaína. Querida Janaína, força Janaína. Gente boa. Emílio, você que tá todo tiktoker, você conhece o Desenrola? Sim, o clássico. Joga de ladinho? Não, não é isso. O Jaiminho vai apresentar agora pro Lula um programa pra limpar o nome de quem tá com o nome sujo. A medida foi batizada como Desenrola. E deve viabilizar por meio da Caixa Econômica Federal. Olha o Jaiminho falando. Jaiminho, com você. Presidente, pra apresentar o Desenrola, que é outro programa que vai ter um alcance enorme. Vocês sabem que nós temos hoje 70 milhões de CPFs negativados nos vários órgãos de controle do crédito, dentre os quais o Serasa, SPC e assim por diante. 50 milhões, Rita, desses negativados, é uma população de zero a dois salários mínimos, que em geral estão em outros programas sociais. Já deu, já deu pra entender que a gente vai ter que ir. A turma, se você tem o seu nome sujo, Dedê, tem o projeto Desenrola, procure saber. E quem tá triste são os gatinhos liberais. Não, eu não vi ninguém triste com isso. A questão é, o cara tá devendo. Aí vai pegar dinheiro público, vai emprestar. Provavelmente vai refinanciar uma taxa menor. Ou seja, isso vai causar um déficit. Não tem problema o governo fazer políticas sociais e tentar ajudar os mais pobres, até nobres. O que não dá é pra aumentar o gasto público em geral, não ter uma contrapartida na arrecadação, e aí você vai ficar quebrado. E aí vai dar inflação, vai dar outros problemas. Não ficou claro pra mim ainda como que vai ser feito. Pelo que eu entendi, é um refinanciamento de dívida. Chegou ao caso de alguns proporem assim, não, azar de quem emprestou. Mas se isso for feito, é pior, porque vai falar, vai prejudicar os banqueiros. Talvez no primeiro momento, mas no segundo momento, ninguém vai dar dinheiro sabendo que se o cara não pagar, fica com prejuízo. Aí com isso o crédito vai ficar mais escasso e as taxas mais altas. Então, tem que tomar muito cuidado. De novo, eu vou falar disso daqui a pouco, mas esse governo que ficava ciência, 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 basicamente ignora toda a literatura e ciência econômica. Então, eles são negacionistas econômicos. Negacionistas. Ele vai pagar caro. Depois você vai falar da treta do Lula com o Banco Central, mas você está um gatinho. Um gatinho. Um gatinho que não aceita o desenrola. Então, coloca o gatinho liberal pro sangue. Gatinho, os gatinhos. Gatinho que o desenrola, por favor. Gatinho, desenrola, 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 desenrola. Gatinho, desenrola, 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 desenrola. Desenrola, agora você vai ter que jogar de ladinho. Mas não era mesmo uma coisa, os dois? Já está de ladinho, né? Eu não estou arrependido, mas não era mesmo uma coisa, os dois? Você já está sentado com a bunda para o lado, seu Sam. Já estou vendo. Nem o da Ura, nem a claridade. Você viu o arrependimento. A claridade do cabelo. Deixa eu falar uma notícia boa, até em meio a tantas tragédias, a notícia triste que a gente sabe que está tendo na Turquia, o terramoto na Turquia e na Síria. Segue gerando imagens, como você viu, né, Emílio? Impressionantes. Teve até um resgate que encontraram um bebê nascido sobre os escombros. Aí a imagem é muito forte. É o bebê, graças a Deus, com vida. Mas toda a família não conseguiu sobreviver. E no meio disso, acho que foi uma iniciativa bacana do nosso querido Benjamim Netanyahu. Por quê? Apesar da divergência que tem Israel com a Síria, o Benjamim aí pode colocar e baixem o Benjamim. Ele resolveu ajudar. Como Israel já fez algumas vezes, mesmo tendo uma divergência religiosa, política, Israel ajuda a Síria neste terremoto. Puxou um pouco para a Yerushalayim. Você deu uma puxada de saco agora, não? É, para a comunidade judaica. É, eu senti agora. Você sentiu, mas achei bonito, pô. Foi bonito. Não é bacana? Foi bem. Eles mandam lá. Aqui também, em Brumadinha, eles também tiveram aqui com a equipe. Lembra que o Bolsonaro... O mundo inteiro está ajudando a Turquia com as equipes de resgate e tal. Que é importante. Foi terrível o negócio lá. Terrível. E dizem que terremoto é uma coisa muito difícil de você fazer uma previsão. Né, Samy? Tem estudos que você não sabe como vai acontecer. Mas, agora o que eles estão fazendo? Tem um sistema antiterremoto. Uma reportagem que eu dei uma chupinhada do Jornal Nacional, confesso eu. Boa noite. Trazendo aqui um pouco do... Um abraço para o William Bonner. Você quer o ponho na Globo? Aí, você não precisa... Você não quer o antiterremoto, esse sistema aqui? É uma... Em Taiwan, tem um prédio que eles criaram um sistema antiterremoto que seria uma bola gigante. Ela fica suspensa no décimo. Mas quanto custa isso aí, porra? Não, é caríssimo. Esse é o Taipei 101. Tem um amortecedor que está dentro do prédio. O lugar rico já tem tecnologia para não dar isso. O problema é quando acontece em lugar que não tem... Lugar pobre. É, lugar pobre. É que nem tsunami, né? É a mesma coisa. Dá para prever se você precisa ter um sistema caríssimo dentro do mar. Já tem a tecnologia para não ter... Tsunami são por uns elefantes na beira do mar. Existe um mundo melhor, mas é muito mais caro. Muito mais caro. Mas o segredo é sempre calcular o risco. Isso a gente nunca faz. Serve para o mercado financeiro também. É a minha dica. Emílio, agora... Você está sério, hein? Eu estou sério, mas eu sempre... Naica News, repara, repara assim. Começa com o Netanyahu, temos informações diversas, o jornalismo despojado. E eu sempre surpreendo no final. Hoje é um momento... É um jornalismo despojado. É um jornalismo muito descontraído. É verdade. É verdade. Tem uma informalidade, mas ao mesmo tempo informações. Sim. A pessoa que está escutando, assistindo, fala... Nossa, como eu fiquei informado. Eu nem vou falar da chuva, né? Porque senão vai parir. Chuva terrível. Hoje vai chuva. São Paulo, São Paulo... Novo, né? Rio de Janeiro em situação caótica. De novo, e sempre tem enchente no mesmo lugar, todo ano. Exatamente. Há 30 anos. É inacreditável. É diferente do terremoto, porque isso aí dá para prever. A gente sabe. A gente sabe até onde. Você sabe onde. O cara que mora lá, ele sabe onde. E todo ano, no mesmo lugar, com a mesma chuva, na mesma época, e ninguém faz absolutamente nada. Essa é a nossa realidade. Falou bonito, Emiliano. Muito bem. Reginaldo, uma trilha triste, por favor, agora, que pegou... Muito triste. Infelizmente, eu peguei, acompanhando a rede social, uma notícia triste para o sertanejo. A dupla César Minotti e Fabiano acabou. Nossa, que coisa. Olha o vídeo do César Minotti aqui, Emiliano. Eles acabaram. Saiu na mão. Há muito tempo. Está no Instagram. Saiu na mão. Matão de máscara. Infelizmente, a dupla não está... Briga de gordo, que engraçado. Parece que foi por causa de um gigante. Eles não estão se dando bem. Estão evitando terremotos. Sobvio. Força aí, Fabiano. Foi pelo último Big Man. E César. Isso eu peguei, obviamente, uma brincadeira do Instagram do próprio César Minotti, que acompanha a resenha e falou, coloca lá o vídeo. Então, aí, uma homenagem para você. Foi ele que pediu. Meu que pediu mesmo. Um abraço para você e para a dupla, que a gente adora. Dito isso, a gente segue na programação com o Emilio Surita. Daqui a pouco, mais convidados fantásticos. Eu gostei da dupla. Você gostou? Você viu que no final a gente... Gostei.